Quando o meu amor me disse, venha, que eu sou a senha O cofre é o coração, o cofre é o coração O cofre é o coração, passarinho quis cantar O que falta pra você é eu voar, não tem gaiola Que possa me segurar, que possa me segurar Que possa me segurar Nem o badoque do seu novo amor vai me derrubar Nem o badoque do seu novo amor vai me derrubar, meu bem Nem o badoque do seu novo amor I... 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 Que possa me segurar Que possa me segurar Que possa me segurar